Olá, um bom dia pra você. Os senadores analisaram no plenário e nas comissões mais de 40 projetos durante o esforço concentrado desta semana. Segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira, os trabalhos do Congresso vão voltar ao ritmo normal depois do primeiro turno das eleições em outubro. Nós votamos mais de 47 itens nesses dois dias de esforço concentrado. Então, saio daqui muito feliz e com a consciência de dever cumprir. Muito grato ao plenário, sempre atencioso aos senadores e senadoras que sempre que convocados por essa presidência, domingo, segunda, como foi o caso na época da greve dos caminhoneiros, e agora todo mundo largou as suas campanhas para vir aqui fazer o compromisso que tem com o povo dos seus estados e com o Brasil. Então, nós saímos daqui com muita tranquilidade pela quantidade e pela qualidade das matérias que nós votamos. Nós estaremos aqui já logo depois das eleições, entre o primeiro e o segundo turno. Deputados e senadores são eleitos no primeiro turno, então não tem porquê nós não reiniciarmos todos os trabalhos na Câmara e no Senado e do Congresso Nacional já na semana seguinte à votação do primeiro turno. Então, entre o primeiro turno e o segundo turno, nós vamos trabalhar normalmente e não em esforço concentrado. E vamos saber agora mais detalhes sobre a semana de esforço concentrado de setembro. E quem traz os destaques é a jornalista Sheila Assunção, da agência Senado. Bom dia, Sheila. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Como disse o presidente do Senado, Eunice Oliveira, foram mais de 40 itens aprovados. As comissões do Senado também fizeram audiências públicas e sabatinas nesta semana. Foram mais de 15 reuniões entre segunda e quarta-feira. A Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, debateu a questão do suicídio na segunda-feira. Os participantes concordaram que esse é um problema de saúde pública e que demanda a atenção de toda a sociedade. E que projeto, Sheila, você destaca que foi aprovado nas comissões nesta semana? Olha, teve um projeto que passou por três comissões em regime de urgência. O PLC 77 de 2018 foi aprovado na Comissão de Infraestrutura, na de Assuntos Econômicos e na de Constituição e Justiça. Esse projeto viabiliza a privatização de seis distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras. É uma matéria considerada polêmica e deve render muita discussão no plenário depois das eleições. E no plenário, Sheila, o que é que você traz pra gente? Olha, hoje eu trouxe um projeto muito bacana que impacta na vida de todas as crianças. Os senadores aprovaram o PLC 17 de 2018, que obriga a capacitação em primeiros socorros de professores e funcionários de escolas públicas e privadas de ensino infantil e básico. Espaços de recriação infantil também deverão seguir a norma. Esse projeto, Sheila, é conhecido como Lei Lucas, porque é uma homenagem ao garoto Lucas Begales Amora, de 10 anos, que morreu em setembro do ano passado ao se engasgar com um lanche durante o passeio escolar. É isso mesmo, Tiago. Esse triste episódio aconteceu em Campinas, São Paulo. Para virar lei, essa proposta ainda depende de sanção do presidente Michel Temer. Bom, Tiago, eu fico por aqui e lembro a todos que nos assistem que para saber tudo o que acontece no Senado, basta acessar o nosso portal senado.leg.br.notícias. Você vai encontrar vídeos, áudios, textos e fotos sobre todo o trabalho feito no Senado. Até a próxima. Até a próxima, Sheila. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada a você. E nessa quarta-feira, o Senado aprovou o projeto que regulamenta a ajuda de custo ao usuário do SUS que precisa de tratamento fora da sua cidade. Foi aprovada também a medida provisória que concede subsídio ao óleo diesel. A greve dos caminhoneiros em maio levou o governo a editar a medida provisória que concede subsídio de 30 centavos por litro de óleo diesel até o dia 31 de dezembro ao custo de R$ 9,5 bilhões aos cofres públicos. A medida foi aprovada pela Câmara na terça-feira e, conforme acordo de líderes no Senado, deveria haver um intervalo de duas sessões até a votação no plenário. O presidente Eunício Oliveira explicou por que quebrou a regra. Eu vou quebrar o interstício da medida provisória, abrindo uma exceção pela presidência para que não tenhamos uma nova motivação para a greve de caminhoneiros no Brasil. A medida provisória foi aprovada e seguiu para a sanção do presidente da República, mesmo com votos contrários da oposição. O governo federal retira recursos do orçamento da União, da educação, da saúde, da infraestrutura, recursos de onde ele diz não haver para depositar diretamente no caixa, principalmente das importadoras de petróleo. É tão grave a situação, seu presidente, que as refinarias brasileiras estão com a sua capacidade de produção de óleo diesel paralisada, ociosa, em aproximadamente 25%. Os senadores analisaram também projeto que estabelece ajuda de custo ao usuário do SUS, que precisa de tratamento fora de sua cidade. O benefício vale para deslocamentos superiores a 50 quilômetros e cobre gastos com transporte, alimentação e hospedagem. Alguns senadores levantaram a dúvida. Quem vai pagar a ajuda de custo? Queriam discutir melhor a proposta na Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver uma suplementação do repasse federal para os municípios, os municípios é que irão bancar esse custo adicional. Como todos os senadores aqui sabem, os municípios brasileiros já estão investindo próximo de 30% do seu orçamento com despesas de saúde. Uma emenda de redação deixou claro que a União vai bancar o benefício. O projeto foi aprovado e agora vai ser analisado pela Câmara. O tratamento fora de domicílio já existe, está preceituado numa portaria, a portaria 55 do Ministério da Saúde. Nós só estamos transformando essa portaria em lei para evitar contingenciamentos e cumprindo o que diz a Constituição, que saúde é direito de todos e dever do Estado. O plenário aprovou ainda o projeto que incentiva o uso de bicicletas nas cidades, que segue para a sanção presidencial, além da indicação de Carlos Alberto Rebelo Sobrinho para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários. Hoje é quinta-feira, dia de receber o nosso comentarista internacional, Marcos Magalhães. Bom dia, Marcos. A novidade internacional de hoje é o Uruguai, não é mesmo? Bom dia, bom dia, André, bom dia a todos. Pois é, 25 antigos carros de combate do Exército Brasileiro serão doados ao Uruguai, segundo uma proposta aprovada nesta semana pela Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional do Senado e também pelo plenário. O projeto segue ainda para a sanção presidencial. Produzidos pelos Estados Unidos, os carros estão obsoletos, são usados apenas para treinamento e serão substituídos por novos brindados Leopard, fabricados na Alemanha. Como se trata de uma doação e de um equipamento ultrapassado, muita gente pode imaginar que o pequeno vizinho de 3 milhões de habitantes anda em dificuldades. Mas não é bem assim. O Uruguai está neste momento se esforçando para dizer ao mundo que é diferente da Argentina e do Brasil. O Brasil, como sabemos, ainda tenta sair de uma longa recessão. E a Argentina foi parar mais uma vez no FMI, depois de ver a sua moeda desabar diante do dólar, na segunda-feira. O presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez, disse que os fatos dramáticos vividos por Argentina e Brasil mostram que o Uruguai está no caminho certo. Ele anunciou que o país vai seguir crescendo apesar dos problemas da região e pediu total tranquilidade à população do ponto de vista econômico e financeiro. Mas como é que está a situação do Uruguai, Marcos? Pois é, Tiago. O país cresce há 15 anos, embora isso não leve, como o próprio governo admite, a criação de empregos suficientes. Mas o crescimento deve ficar em apenas 2% neste ano, segundo a CEPAL, que é um órgão econômico da ONU para a América Latina. A previsão antes era de 3%. A inflação vai subir de 6,7% para 7,9% neste ano, um pouco acima da meta. E o déficit previsto para 2018 é de quase 4% do PIB. A meta do governo é de reduzir esse número para 2,5% do PIB em 2020. O governo saiu em peso nos últimos dias para assegurar que a situação está tranquila. Além do presidente Vásquez, a ministra da Indústria, Carolina Cossi, também procurou descolar a imagem do Uruguai dos países vizinhos, especialmente a Argentina. Graças ao que ela chama de uma política séria, o Uruguai está blindado para essas instabilidades. A oposição ao governo de esquerda da Frente Ampla critica a falta de iniciativas da equipe econômica, especialmente no caso da redução do déficit público. O ministro da Economia, Danilo Astori, devolveu a crítica à oposição por não ter apoiado a reforma da Previdência dos militares uruguais, que foi aprovada pelo Senado do Uruguai. Para Astori, essas críticas já anunciam o clima de campanha eleitoral. Astori deve estar acompanhando muito bem esse tema, Thiago, porque, como no Uruguai não há reeleição, ele mesmo pode ser candidato à sucessão de Tabaré Vásquez. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações sobre o nosso vizinho uruguai. Obrigado a você, obrigado a todos. Destaque na opinião pública e nos programas de governo dos candidatos a presidente, a crise na segurança pública afasta investidores e tem efeitos negativos sobre as finanças do país. Esse foi o tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos nesta quarta-feira. Contrabando, tráfico de drogas, número de assassinatos maior que os de países em guerra. Além da crise na segurança pública, a escalada do crime causa prejuízos também para a economia do país. Segundo a Secretaria de Estudos Estratégicos da Presidência da República, os números chegam a quase 4,5% do nosso produto interno bruto. Para os senadores e convidados da Comissão de Assuntos Econômicos, é preciso analisar as experiências dos estados e regiões no enfrentamento do problema. Nós estamos em uma guerra urbana há alguns anos. Os números são alarmantes, mais de 60 mil pessoas sendo assassinadas. Qual é o papel dos municípios e do poder local na questão da segurança pública? Esse é um debate que nós vamos ter que enfrentar. O professor da Universidade de São Paulo sugere um modelo de parcerias público-privadas para o financiamento do Sistema Único de Segurança Pública. O BNDES entraria como um elemento garantidor desse investimento que volta ao doador no caso de não engajamento do operador público. Já o especialista em segurança pública alerta. Um cenário de crise econômica é preciso aumentar a eficiência em todos os níveis. Nós não vamos ter muito dinheiro. Não tem mais dinheiro mais para nada na nossa crise. Só tem uma maneira de você encontrar dinheiro, se tornando mais eficiente, fazendo a mesma coisa com menos, tá certo? Então, esse é o grande problema dos gastos de segurança pública. E é muito importante que a Comissão de Assuntos Econômicos também discuta a segurança. Porque o custo da segurança impacta o orçamento do país e a insegurança afugenta investimentos que poderiam ser destinados aqui ao nosso país. A Comissão de Direitos Humanos faz, daqui a pouco, às 9 horas, uma audiência pública sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha. Aprovada em 2006, a lei criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A audiência vai ser interativa e você pode participar com perguntas ou comentários pelo telefone 0800-612211 ou pelo endereço eletrônico senado.leg.br barra e cidadania. A Bahia é o quarto estado do país em número de eleitores. São 10 milhões 393 mil votantes. Neste ano, o estado tem 11 candidatos às duas vagas em disputa aqui para o Senado. Veja quem são esses candidatos. Bahia. Adroaldo dos Santos tem 50 anos. É professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ângelo Coronel tem 60 anos. Engenheiro civil e empresário, é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Celsinho Cotrim tem 43 anos e é graduado em administração pública. Já atuou na Secretaria de Economia de Salvador e na Secretaria de Turismo da Bahia. Comandante Rangel tem 58 anos. É comandante de aviação e empresário. Fábio Nogueira tem 39 anos e é doutor em sociologia. É professor da Universidade do Estado da Bahia. Francisco José tem 50 anos. É advogado com mestrado em segurança pública, justiça e cidadania. Já foi secretário de planejamento. Irmão Lázaro tem 51 anos. Músico, cantor e compositor. Já foi deputado federal e secretário municipal de relações institucionais em Salvador. Jacques Wagner tem 67 anos. Já foi deputado federal, governador da Bahia e ministro. Jorge Viana tem 79 anos. É médico legista e agricultor. Já foi deputado federal. Jutaí Magalhães tem 62 anos e é graduado em Direito. Foi deputado federal e ministro. Exerce atualmente o oitavo mandato de deputado federal. Marcos Maurício tem 45 anos e é formado em Direito e Administração. Policial, ele já foi presidente da Federação Nordestina dos Policiais Civis. O Ceará é o terceiro estado com maior número de eleitores no país entre 16 e 17 anos. Em 2018, 112.340 adolescentes nessa faixa etária poderão comparecer às urnas. Em número de jovens eleitores, o estado fica atrás apenas de São Paulo e de Minas Gerais. Neste ano, os eleitores cearenses vão escolher entre 13 candidatos, os ocupantes de duas vagas aqui para o Senado. Veja quem são. Ceará. Alexandre Barroso tem 42 anos. Servidor público, ele é agente de saúde e sanitarista. Também participa dos Conselhos de Qualidade da Saúde Pública. Ana Carina tem 44 anos e é formada em História. É professora da Rede Pública Estadual do Ceará e integrante do movimento feminista. Cid Gomes tem 55 anos e é engenheiro. Foi governador do Ceará por dois mandatos e ministro da Educação. Também foi deputado estadual e prefeito de Sobral. Doutora Mayra tem 51 anos. É médica e professora com doutorado em bioética. Foi presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Doutor Márcio Pinheiro tem 41 anos. É médico ginecologista e obstetra. Atualmente é servidor público nas prefeituras de Fortaleza e Canindé. Eduardo Girão tem 45 anos. Empresário do setor hoteleiro. Também atua nas áreas de transporte de valores e segurança privada. Eunício tem 65 anos. É formado em Administração e Ciência Política. Foi deputado federal por três mandatos e ministro das Comunicações. É presidente do Senado que tenta a reeleição. João Saraiva tem 62 anos e é economista com especialização em gestão ambiental. É servidor público municipal em Fortaleza. Magela tem 56 anos. É operário da construção civil e atuante no movimento sindical. Foi coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Pastor Pedro Ribeiro tem 72 anos. Formado em teologia, é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Já foi vereador de Fortaleza e deputado federal. Pastor Simões tem 42 anos. Formado em teologia, é pastor presbiteriano. Já cursou gestão pública e atua no movimento de defesa das crianças e adolescentes. Robert Burns tem 51 anos. Já foi vereador de Fortaleza. É ex-presidente da Central das Associações de Moradores do Estado do Ceará. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto